E aí Uma conta maior level alto e... ...e... 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 É assim que tu aprende, amigo. Pera aí. E aí, gente, tudo bom? Oba, oba, oba. Eu não sei jogar com esses personagens. Eu também não sei jogar com a gente. Eu nem conheço o mapa, só um mapa. Tem, meu. Hum... Alê! Danaga! Duque horas. Porra. Ele chegou eu. E aí é puro pra jogad... Porra! É assim que se faz marketing. É assim que se faz marketing. É assim que se faz marketing. O seu bolinho pode botar de lado. Rapaziada, os ladrões chamam pra trás. E é assim que se faz marketing. O seu ótimo jogador viva. Spike no chão. É isso aí, amigo. Nós estamos aqui pra pé, hora. Se eu não queria que eu te falasse o que a sabiduridade faz, dá nisso. Pega a visão, gente. Bora tentar entrar. Ai, tá dando um F minha cabeça, tá doendo. Tá doendo aí. Ah, tava só, viu? Não, tá dando um F não, é só quando você liga o microfone pra falar no jogo. Não, vai ter que... Eu só queria ver o volume do Discord, tá doendo no ouvido. A bomba vai ver, né? Não adianta, então. E aí, o Félix tá me queimando aqui. Tô colocando pra rede, eu tô bispozado. Granada! Meu Deus, cara! Bike no chão, B. Tá passando amassado. Último jogador vivo. Boa, tá FK. Nem você sabe jogar. Oxe, você tá... Você me matou, véi. Por isso mesmo. Por isso mesmo, você não quis que eu te ensinasse, que errado eu te matei. Por que não? Por que não? Deixa eu fazer isso, véi. Não fiz nada pra você. Sempre me judei, mas vou começar a destacar fogo. Varão! Aí você fodeu todo mundo aqui no... Aí, ufff, pegou os caras. Fude. Carregando. Carregando. Eu vou destruir. Caraca, amor, calma aí. Vira, tira, tira. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. calma calma boa velho só nosso time chegou eu umas duas vezes aqui é meu irmão ele é ruim mano ele é duplo não vai ficar tranquilo agora vai vaiar de novo pega o bagulho aí ó pega você não tem eu não sei que tinha como fazer isso perto é que legal o maluco no ar aqui se liga a área do cara nossa área agora a habilidade dela é suportável fecha o olho aí só seguir minha calma que vocês ganham tudo lá na minha que é demais nossa roxinha roxinha Isso é muito ruim, irmão. Vou desertar. Você morreu primeiro. Morreu primeiro. Ah, não vai perder. Você morreu primeiro, você quer falar o quê? Você morreu. Vou lá, dou aqui, a gente viu. Você morreu primeiro, então. Eu brilho mais, vocês que é ruim aí, estão botando a culpa em mim, porque você não sabe jogar. Sim, eu vou jogar sério agora. Eu vou jogar junto com eu. Vamos colocar bem aqui, que eu acho. Vamos botar ele pra correr. Calma aí, deixa eu botar o... Eu vou jogar assim. 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 Cadê, amor? Não, não, não. Eu vou jogar assim. Estão tudo ali do lado, ó. Estão em cima, em cima. Último jogador vivo. Cuidado com os olhos. Eu não me segui? Não, esse mapa não tá ajudando. Esse mapa é horrível. Tá do aí. Eu tô fazendo isso, Lítero. Isso é pelo seu próprio bem. É pelo seu próprio bem, Lítero. É pra você aprender a jogar com outros personagens. E aí, minha vida, 21 horas, isso é dia pronto, hein? Não, não, não. Tá doido? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Eu não vou pagar, não. Eu não vou pagar nada. Eu não quero assim. Bora um B, lá no Feito, agora. A gente comprar aí. Aprenda a jogar comigo, Lítero. Isso. Um cara do nosso time até que tô. Granada! Não, eu tenho. Não queria ter que eu sinto. Você já é. Ô, Patrícia, cara, que ele tá me matando é você. Oiê, monstro! Pode ir, Patrícia. Pode ir. Tá limpio, pode ir. Ó, tem um cara bem aqui, ó. Tem um cara bem aqui, ó. Um safado de cypher. Tô paralisado, eu não encosto. Ô, merda, pegou os coços. Vai no chão. Pronto. Último jogador vivo. Pão de planta. Pronto. Não, não, não. Mataram meu robô. Torreta destruída. Subindo aonde? Não, 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 não. Quatro, quatro. Contagem inicial. Não! Meu Deus, minha vida, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Sobe lá em cima! Em cima! Árgura quatro. Árgura limpa. Tu quer mais? Então toma! Eu tô ficando nervosa, calma. Eu te vi, Patrícia! Atira no meu dedo! Atira no meu dedo! Não! O poder de ficar no desgraça dela. Nesse quadrado aí, ó. Você tá vendo como alojado? Porque vocês ficam muito nervosas aí. Eu que sou nervosa. Prepara! É porque eu sou bem. Eu não fiz isso por você. Não! Olha, Patrícia, eu não me montar. Se você me montar, eu vou tacar fogo em você. Bora tocar um rebô! Tá triste, cara. Fala pra ele que eu vou tacar fogo, porque ele... Tacar fogo mesmo, mano. Tô tudo. Ó, vou jogar série aqui também só de raiva. Fala com o nosso sério, só de... Bora, planta, planta. E aí, lá, é ele! Ai, seu poderzinho é uma merda, cara. Ah, que merda. Nós não conseguimos ganhar uma. Culpa de Italo! Caralho! Culpa de Italo, que não sabe jogar com seu personagem. Larga pra... Vem cá, Patrícia, vem cá. Ó, não usou habilidade. Usa onde eu vou te falar, peraí. Chegou o rei! Chegou a portuguesinha aqui. Espera, ó. Usa a torreta bem aqui. Aqui! Coloca a torreta bem aqui. Isso, cara passa um pouco mais pra frente, mas serve. Que isso, hein? Tem um cara bem aqui. Spike no chão. E tem um bem aqui. Granada! Encalando o granciva. Granada expansiva. Bota a cara não, bota a cara. Vem carregando. Ah, bê, cara. De novo essa merda. Patrícia. Oi. Nada não, esse senhor é o meu. Você não matará meu jogador vivo. Você tá muito noob, amor, não? O que joga melhor que isso? Você tá abaixo de mim, eu tô em segundo lugar. Sim, tchau. É isso, isso é pra você aprender. O que você fala quando outra pessoa pegar sua personagem, hein? Não é aquele bichinho sem graça. Mais alguém? Vou voltar. Teleporte, fala. Restam 10 segundos. Perdem, já. Perdem. O máximo que ele pode fazer pegar aqui. Vai vista, vai. Deixa o MVP. Bora nessa. É, vai pegar a mena. Pode tirar tua mão e o cara tá saindo. Vem aqui, putz. Você vem cá. Não. Nossa, mas... Tem um lá em cima, lá na janela. Janela. Quem é? Ah, não. Nossa, minha vida. Se eu não matar... Fala, time! Chou, 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 chou. Tá comigo. Vai pro bomb gel, Zé Priguita, mano. Então, se eu chegar no bomb, se o cara comece a usar a arma. O jogador vivo. Ih, faleceu. Aí, ó. Não dá a cara, não dá a cara. Ai, gente. Pior que eu não couve, ó. Não dá a lentidão. Horrível. Não escruí, não escruí esse jogo. Não. Não dá mais que o jade antes dele. Larga pra mim. Só se eu relar comigo. Vamos pra aí, Tiago. Vai, Tiago. Tá ouvindo alguma coisa, Patrícia? Eu não tô ouvindo nada, não. Partiu. O B parece que tá livre, mano. Tem um aqui em cima. Nossa, só tem aqui em cima. Que merda. Ganada! Inimigo no... Porra. Oiê, monstro assolta! Tô contado já. Só segurar, só segurar. Não dá nem da cara, mano. Só segura. Ficou escondido em cada cana. Já era. Já era. Já era. Já era. Vamos virar. Vamos virar. Ah, coitado. Não, você tá... Você é que fora? É sério, sim. Ah, coitado. Coitado. Não dá de abrir por aqui, por aqui. E por aqui pelas costas dele. Ele comprou pra... Tereza! Ai, você tá... Você tá ouvindo, né, vagabundo? Maluco no B. Deixa o olho. Granada! Ele bateu o olho. Salando granada expansiva. Salando granada expansiva. Alguém vem comigo, por favor. Obrigado. Vai com o Thiago, amor. Vai com o Thiago. Vai com o Thiago na ONG. Aqui, 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 aqui. É carregando. Peguei. Venha. Venha, mano. Corre! Tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali. Gasta um inimigo. Eita. Batei de bazucao, meu irmão. Tô armando, irmão. Tô armando. Bora da boca, pessoal. Acha que cê é aqui pra desarmar o... Última rodada deste tempo. Vou até rodar ela pra... Que aí, é só o céu. Arma aqui. Agora nós saímos por aqui. Eu tonei, eu tonei. Bora, bora, bora. Vamos lá. Dois, dois baixos da esquina. Vamos lá, vamos lá. Quem é o próximo? Pera, pera. Entra aqui não, entra aqui não. Dá cara aí não, dá cara aí não. Onde vocês estão, minha gente? É pra IA. Meu Deus do céu. Achei isso tão triste. Ai, meu Deus. Pegaram a cor. Spike no chão, A. Meu Deus do céu. O que vocês tão fazendo? Um jogador vivo. Bota a corretta. Bota a corretta. Bota a corretta. O que que eu faço? Mira, mira que eles vão... Bota a corretta. Primeira passiva. Troca de lado. Eu não tô, não. Parece engraçado. Não tô, não. Mas são mesmo iguais? Tô super contando. Eles tão com um jogo de pé a mais. Não vale. Não tem algum dos filmes deles aí. Percebeu agora? Compre casa. Defendeu. Bota o seu robô aí. Bota o seu robô aí. Não, pa. Bota o seu robô no meio. Eu peguei ele. Vamos lá. Costa. Não é nada. Spike plantada. Ah, porque eu tirei toda a vida, né? Não matou nada mesmo. Tem um em cima, dá. Tá. Já crone, amigo. Já crone, amigo. Recarregando. Tem um na esquerda também. Um na direita ou na esquerda? Um na direita ou na esquerda? Um na esquerda. Bora, entra, bora, entra, bora. E tá um. E agora? É, era zero. Corre, Patrista. Corre, guarda a arma. Corre, corre, Patrista. Corre, Patrista. Corre, Patrista. Corre, Patrista. Corre, manhã. Corre. Olha pra trás. Merda. Corre, Patrista. vai lá Patrícia, vai lá Patrícia, vai Patrícia tem umas três naquela doce patrulhiana, ele morreu último jogador vivo Spike plantado uso o C, uso o C bompinho já foi se fica daqui culpa de Ítalo partida horrível match point por culpa de Ítalo tamo morrendo por culpa de Ítalo sei o que ta fazendo a parte da perda de Ítalo ele ta perdendo por sua culpa ai Patrícia não confi, ele é um cara mau calma, estamos bons o bastante pra vencer ela é mau, ela é mala ai, tomei, tomei, tomei é a, tá percebendo, grito, ai Spike no chão o que me atrapalha mais com os caras matei dois, matei dois eliminei os da A só tem um Spike imagina na Vila imagina na Vila incrível meu deus, eles tão na aberta vocês são aberrações, vocês no caso Ítalo eu pediu fogo na Spike eu pediu fogo na Spike eles vão pegar a Spike um até saia tem um , tô com a minha assistença matou com a minha assistença tu não conseguiu te não conseguiu hora do teste o robô robô é c lá vai d'á No caso, não tá C não, tá, tá? Você não matará, meus aliados! Ah, matarei sim, tá? Cuidado com os olhos! Matarei sim, tá achando que eu soquei, hein? Vem cá. Opa, então eu vou parar. Esse Pai que tá aqui, segura. Quem não segura é... Esse Pai que não segura. Resta um inimigo. Que isso? Que isso? Não, ela não é esse! Não tá mais. Eles vão pegar. Já pegaram! Já pegaram! Aqui! O que que eu faço? Último jogador vivo. Caramba. Vai aparecer aí, meu. Não, ele vai aparecer. Vou zoê, vou zoê. Por favor, vou zoê. Vou zoê na porta aí, ô. Caramba do vestido. Sai daí agora, meu. Sai daí agora. Amor, mira lá. Ficou olhando, ficou olhando. Ele vai virar, mano. Ele vai entrar, Patrícia. Ficou olhando. Meu Deus! Patrícia! Olha, Patrícia! Tá virando. Aqui, Patrícia. Tá virando, Patrícia. Meu Deus, Patrícia! Ele tá virando. Ele tá na B, tá na B, vai pra B. Restam 10 segundos. Spike plantado. Manda no shift. Vai tá na janela, Patrícia. Manda no shift. Para de patrícia. Para de patrícia. Para de patrícia. Demora aqui, meu. Não! Tá na janela, meu. Vai daí. Espera, espera. Vai com tudo, Patrícia. Vai, vai com Deus. Tava com pouca... Vitória do Santa Fe. Aquele personagem, Crone, não tem... Perde. Você mata o Crone e já... Agora coloca uma ranqueada aí. bela! Fique! 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 Fique!